Na busca por uma gestão adequada dos resíduos sólidos, a CARI, cooperativa dos agentes autônomos de reciclagem de Aracaju, tem desempenhado um papel fundamental. Localizada na capital Sergipan, a CARI é responsável por um processo minucioso, desde o recebimento até a comercialização dos materiais recicláveis. A gente vem com o material, temos quatro caminhões que vai buscar na residência, vai buscar nos órgãos públicos e também nos condomínios. Traz-se o material para aqui e aqui é separado nessas mesas que estão ali pelas minhas colegas. Então aqui faz a primeira triagem, aí vai para o segundo galpão que faz a retriage dos plásticos, porque lá tem tudo que ser separado e vendido por cor, porque cada material tem o seu preço, o seu valor. Através da coleta seletiva, a cooperativa recebe uma quantidade significativa de resíduos diariamente, chegando a 150 toneladas por mês. São garrafas plásticas, de vidro, latinhas, papéis, papelão, revistas. Severina é uma das 60 cooperadas que faz essa triagem. Para ela, a prática sustentável começa de casa. A gente tem que aproveitar todos os materiais que a gente consome dentro de casa, né? É o brido, a manteiga, a garrafa pet, todos, né? E aí tem o caminhão que vai pegar dia de quinta-feira nas nossas casas. Todos comparados, eles vão pegar o material. No bairro Coroa do Meio, o ecoponto tem sido uma alternativa eficaz para a destinação correta de resíduos volumosos. Ao todo, são seis pontos espalhados pela capital sergipana. A pessoa tem uma obra de pequeno porte em casa, com pouco material de construção civil, a prefeitura disponibiliza um ponto. Eles têm, fez uma posação em casa, não tem onde descartar, aqui também recebe. Isso ajuda bastante a população, de um modo geral, a melhorar o meio ambiente. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, é fundamental conscientizar a sociedade sobre a importância da destinação correta dos resíduos sólidos. A consultora ambiental Gabriela Almeida fala que a adoção de práticas sustentáveis no gerenciamento de resíduos sólidos é essencial para a sociedade e também para o meio ambiente. Com relação aos resíduos sólidos, é importante a gente entender que não existe o fora, né? A gente coloca o nosso lixo, pelo menos aquilo que a gente considera como lixo, ou que não nos serve mais para fora de casa, mas ele não sai do planeta, tá? Então, a destinação final dos resíduos sólidos ainda é algo muito gritante. Nós tivemos aí a lei, a Política Nacional do Meio Ambiente, que foi instituída e sancionada em 2010, a Lei Federal 12.305 de 2010, e hoje nós estamos em 2023, já são 13 anos, e aparentemente, ou pelo menos pelo que a gente sabe, ainda falta muito para chegar, pelo menos um pouco do que se espera, dentro das diretrizes e objetivos previstos nessa lei. Isso não só a nível de Sergipe, a nível de Brasil. E a nível de Sergipe é previsto o encerramento dos lixões, é previsto também o fortalecimento das cooperativas, enfim, entre outros tantos objetivos devem ser alcançados. Aqui a gente tem crescido bastante em relação a assistências cooperativas. Nós temos aí os consórcios públicos, né, formados entre os municípios, de forma intermunicipal, e juntos eles estão fazendo esse trabalho junto às cooperativas. Mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande para destinar de forma correta os resíduos. Hoje, acho que tem operação no estado em torno de 3 a 4 aterros sanitários. É considerado muito pouco, dada a distância entre os municípios e em algumas regiões. Então, alguns lugares ainda dispõem do que a gente chama de lixão a céu aberto. E há uma grande, gritante diferença entre lixão e aterro sanitário. Embora aterro sanitário ainda não seja a melhor, aliás, não é a melhor metodologia, mas é a mais aplicável, é a mais executável, né, e que nos dá uma destinação correta aqui no Brasil, nós temos outras formas, né, que é formas de reciclar, formas de reaproveitar, né, e o principal deles, que é você não gerar ou reduzir a geração. Esse é um dos principais pontos, né, que a gente tem que trabalhar junto à fonte geradora. Porque para aqueles que é lixo, que não serve mais para outros, é fonte de renda, né, da onde você tira o alimento, da onde você tira o pão.